Bem, bom dia, tarde, noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal do Rotário da Vida, eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje vai ser um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E o tema da vez é um tema... Eu não sei direito como eu vou elaborar ele. É o seu título, o título tá no título. Que é a insanidade do normal. O que eu quero dizer com insanidade do normal? O normal é simplesmente um modo de você ignorar a complexidade. Então ele é, por natureza, algo que não é racional. Ele não é racional porque ele ignora a complexidade. Ele é o quê? Ele força uma realidade e força uma moralidade. E por tabela ele é insano. Insano porque ele não é baseado num critério analítico, num critério crítico, num critério que busca desconstruir, analisar as camadas, analisar as complexidades. Mas sim que busca estabelecer verdades, ou referências, ou solidez. E ao buscar isso ele finge que encontra ou que existe algo que sustente ele. Uma sustentação à base. E esse fingimento é a própria aplicação dele como uma regra. E essa regra que diz e acredita que é racional, na verdade é superficial. E eu experienciei isso hoje na veia, assim. Argumentar é buscar convencer. Argumentar de maneira a não considerar complexidades e apenas afirmar coisas que você deseja, ou de algum modo sustentam a sua ideologia, a sua moral, a sua crença, a sua visão de mundo, o seu entendimento, o seu conhecimento. Que é argumentado. Ele é argumentado no sentido de poder, de força, de vontade. E ele é normalizado. Quer uma coisa normalizada? No Brasil, no debate pedagógico? Drogas. Errado. É crime. Já parou pra pensar o que é droga? Já fiz vídeo aqui sobre o assunto. Debatendo o quanto isso é um hábito cultural e que é um conceito que muitas vezes é uma disputa. Por uma tradição. Sim, pode ter efeitos. Sim, coisas mais diversas. Ao longo do período ele se torna um aprimoramento. Porque você entende a droga como um mercado, como um produto. E daí tem vários tipos de droga. E esse produto ele visa ter clientes. E aí você tem o problema do vício. E aí a saúde pública e segurança pública. E também, obviamente, a destruição do indivíduo. No processo de estar viciado corporalmente, socialmente, psicologicamente, emocionalmente. Existencialmente. Mas, calma. Calma. Tudo bem. Entendo que tem ali o mercado e tal. Só esse assunto especificamente, o mercado de drogas, né? É um produto que é, por ser ilegal e não ser regulado, não ter controle. E de algum modo ter uma clientela e um procedimento e uma deturpação de algum tipo de relação com a sociedade. Porque a pessoa usa a droga. Pode ser por ruga. Pode ser por socialização, que nem bebida, cigarro, maconha. Socialização. E daí tem, claro, o vício também. Que é algo... Assim como eu falei naquele vídeo lá. A gente é viciado em alimento. Que é uma droga nutritiva. A gente não vive sem alimento. E toda vez que a gente não se alimenta, a gente está em abstinência. Fome. E a dor é a dor física. A dor existencial de ter fome. Fome é uma abstinência. E a droga é a mesma coisa. É uma abstinência de um produto químico. Que não é nutritivo, no caso. E tem, claro, os farmacológicos. Entre outras complexidades do vídeo que eu fiz sobre isso. Está por aí se tive a curiosidade de ver. Mas o ponto é... Beleza. A normalidade é o quê, então? A normalidade é o valor determinando o que é certo e errado. Determinando o que é adequado e o que não é adequado. E não aprofunda as camadas. Entendendo as possíveis facetas e a fragilidade. A inconclusão ou a nebulosidade. Ou mesmo a não materialidade. É gasoso, é nebuloso mesmo. Você tentar aprimorar e afirmar coisas. E o debate sempre torna as coisas mais complexas. Claro que o debate pode ser um debate que visa, de algum modo, manter uma resposta. Um consenso. Um princípio. Uma moral inicial. Um final. Um acordo tácito. E algo não vai ser questionado. Que algo é fundamentado. E algo não pode ser invalidado. Sim. Mas até que ponto essa base pode ser não essencializada, não determinante, não é de algum modo opressiva para a crítica e para a análise e para o raciocínio? E logicamente, aí no caso, usando a palavra razão. A racionalidade e a crítica. A crítica flerta como sinônimo de racionalidade. Então a insanidade da normalidade nada mais é do que você obter a normalidade como algo que você adere a ela e te causa, de algum modo, segurança, conforto e estabilidade. Estar na normalidade é ter um conceito que sustenta a sua verdade. É ter um conceito, seja da fé, de existência, no sentido de significado na existência, pós-vida ou características de comportamento na vida. Que justificam um melhor comportamento humano, uma dignidade maior, uma superioridade de algum modo como indivíduo. Ou comportamentos que não tem a ver com a religião, mas são comportamentos, por exemplo, a criatividade, a imaginação, a busca por conhecimento, a ciência, a inovação, a investigação. Então tudo isso são conceitos positivados e eles são imediatamente aceitos como positivos, no sentido de não ter um aprofundamento. Será que a criatividade é positiva? A criatividade criou tanto uma usina hidrelétrica quanto uma usina nuclear. E tanto uma bomba atômica quanto um barco. E o barco pode ser um barco de navegar, de pesca, ou de turismo, um veleiro, ou um barco de guerra. Então o que as coisas são de verdade é bastante amigo, né? E a sua diversidade, multiplicidade e aplicações as mais infinitas também é interessante. Então a ciência não é uma coisa maligna ou santa, ela é uma complexidade. E quando eu debato sobre o entorpecimento, ou mesmo a insanidade da normalidade, é o quê? Bom, tem a criatividade, tem a imaginação, tem ali a engenhosidade, tem ali N coisas. Mas isso não é positivo, isso gera coisas terríveis, para o bem e para o mal. Mas são terríveis de verdade? Ou isso pode ser debatido também? E deve ser debatido também, porque obviamente tem ali... Onde está a verdade moral última? Na religião? Na constituição? Nas leis? Ou na busca constante por uma verdade que você nunca encontra? Uma moral final que você nunca encontra? E quando você estabelece uma moral tácita, pragmática, usual, né? Uma moral instrumental de orientação. O quanto você fica preso a ela como se fosse a moral adequada e ignora a sua constante refutação ou problematização. Onde ela pode ser modificada, readaptada, evoluída e modificada, né? Então, você pensar as drogas num conceito de 1950 e agora em 2024, é outro contexto, é outra moral. Não é mais a religião católica tão preponderante, agora é evangélica no Brasil, por exemplo. Mas em certos países teve legalização e o crime organizado foi combatido de maneiras criativas. Enfraquecendo eles através do não monopólio dos produtos ilegais, né? Do monopólio, digamos, do mercado sombrio. De tráfico, de contrabando. Entre outras complexidades, né? Que você tem que ter a maturidade, a capacidade de não ter um pensamento imediato. E quando eu vi, constantemente eu vejo, né? Sobre qualquer assunto, né? Sempre se elenca ou se eleva como se fosse um conceito norteador. Esse conceito não é mais modificado, ele se torna uma sustentação. Tipo, a escola exige disciplina, respeito e, de algum modo, aprendizado. E, de algum modo, ela coage as pessoas a aprender, né? Mesmo que seja um convite, inicialmente. Até onde esse convite é um convite e aonde o convite para de ser um convite se torna uma violência. No aprendizado de um ensino de escola mesmo, ensino público. E eu percebo que a escola, ela tende muito para a violência. E o aluno, que não é normal, que não faz parte do molde, que não é ideal, que não é utópico. Lembrando que Einstein nunca foi um aluno bom. Entre inúmeras outras pessoas, também nunca foram bons alunos, porque não se enquadravam no sistema. Né? Mas, voltando. O sistema, ele acaba, nesse sentido, não se tornando algum sistema positivo que propaga diversidade, propaga debate, propaga aprimoramento coletivo sobre o conhecimento que não está estabelecido. Está em questionamento. Mas, na prática, você sempre tem uma hierarquia, um poder, um incômodo, um desgosto. A sua fraqueza, você tem ansiedade, você se sente frágil, de algum modo, você se sente impotente. O que é um gestor? O que é um líder? O que é um coordenador, um diretor? Quando a escola está bagunçada, quando a aluna é criança e se comporta como adolescente, e por acaso ele não se sente mal, porque está sendo sempre, de algum modo, punido e diminuído, porque ele não dá conta de aprender e juntar outros 40, e não tem uma atenção particular do professor com ele, para o seu próprio ritmo de aprendizado, para saber se ele tem ou não capacidade de sincronizar com aquele conteúdo, e se aquele conteúdo simplesmente não está afim. Ele simplesmente não quer aprender matemática. Ele quer aprender outra coisa. Ele quer aprender, sei lá, como é que você programa, mesmo sem aprender matemática, programa um personagem em jogo de videogame a se mover. E, talvez, assim, ele possa aprender matemática, porque matemática teria um outro gosto, uma outra roupagem. E aí, ele que gosta de jogos, e entende agora como o personagem do jogo dele se move, qual algoritmo, qual configuração, qual programação gera toda aquela interação, aí ele entende a usar as fórmulas, ele aplica as fórmulas na realidade. E aí, quem sabe, ele goste. Mas a educação, ela não tem o orçamento, a formação, o espaço, e a liberdade para fazer esse tipo de ensino. E como é que o aluno gosta de metodologias arcaicas, medievais, que não entendem a sua especificidade ou a sua própria aplicação no contexto novo? Você não pode aplicar uma legislação em uma cultura de 100 anos atrás, como se ela fosse idêntica à cultura de 100 anos depois. Numa legislação, uma lei, tem que modificar, adaptar. A mesma coisa, a escola, você não pode ensinar do mesmo modo que se ensinava 100 anos atrás. Se os contextos e a realidade, a sociedade é outra 100 anos depois. Então, a insanidade da normalidade é você bater, dar uma ruim ponta de faca, ou tentar enxugar gelo, como eu acho que é uma metáfora boa, pensando que está fazendo alguma coisa correta, sendo que está gastando energia e perdendo tempo. E as pessoas não têm a capacidade de mudar o ângulo de visão, porque elas estão acostumadas com o ângulo seguro. Elas não têm criatividade para gerir e modificar, mesmo que a gestão coletiva, de você liderar, de algum modo organizar as pessoas, e convencer as pessoas que é difícil aderir a um novo procedimento, uma abordagem diversificada para ver o resultado, testar cientificamente qual é o resultado, para ver se aquele resultado consegue, de algum modo, modificar os ganhos e propagar os ganhos mais positivos, no sentido do qualitativo. Essas têm as métricas, a base lógica dessas ações, que respaldam e justificam a sua estratégia. E eu vejo a estratégia das pessoas sendo uma estratégia de violência, que resolve o problema. O método é sempre o método do mais pouco criativo, o mais tóxico. E esse método tóxico, que eu também não consigo desenvolver de maneira muito criativa na sala de aula, não posso falar dos outros, eu também sou bem limitado, ele não transforma os alunos. E eu preciso de ajuda. Não dá para dar aula sozinho. Eu preciso de um convencimento de corpo. E esse corpo tem que ser um corpo que não propaga segregação, abandono ou medo, ansiedade nas pessoas, mas que coletivamente ensinem as pessoas, juntos, com mão na massa, com dinâmicas diversas, aprender sobre os conteúdos, que são conteúdos da nossa cultura. São conteúdos da nossa vivência, do dia a dia, que são conteúdos da nossa formação como seres humanos nessa sociedade e tal. E eu vejo sempre o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil por quê? Porque a escola quer fazer a escola ser civico-militar. sendo que é o medo, a ansiedade, a disciplina, o rigor de um pensamento único e fixo e engolido de baixo para cima, né? Hierárquico. Onde você apenas obedece e esse obedecimento de fazer, tipo assim, tipo fábrica, quando você manda o cara obedece. A hierarquia é o poder, o poder é a regra, e a regra deve ser a lei. E a lei é cega. Ou, de algum modo, é ditatorial, né? Inumana, desumana. E essa lei desumana, ela é uma lei que determina e molda padrões, como se fosse uma fábrica moldando carros, construindo carros, a gente constrói alunos na escola, né? Essa construção de mentes, de corpos e de moral, de ideologia. E aí você pensa, qual a formação pedagógica e crítica de um policial para dizer sobre o mundo? Sobre as leis? Beleza, as leis é um arcabouço que você tem que entender, mas tem que entender o contexto onde a lei é aplicada e onde ela foi feita. E quais são as nuances interpretativas e possíveis? E quais são as circunstâncias onde essa lei, ela se torna injusta? E deve ser, de algum modo, não utilizada. Porque quem... A lei, ela... A metáfora que nem psicopese é as leis não protegem os homens, os homens protegem as leis, ou os humanos protegem as leis para não ficar machista. Então, as leis não são algo por si mesmas, elas precisam ser, de algum modo, materializadas. Mas a complexidade do contexto, muitas vezes, joga na cara da lei, né? Naquela liberdade interpretativa, naquela inscrição, naquela constituição, naquela regra, ela está desutualizada, desutualizada e defasada. E aí, o ponto é, já que a lei está desutualizada e defasada, ela deve ser reformulada. E adequadamente, corresponder na sua reformulação a própria realidade que forçou a reformulação porque ela estava causando algum tipo de injustiça mesmo, de insanidade. Porque ela não é mais normal. a sua normalidade aplicada se tornou insana e desumana. Você reformula a regra, reformula a relação, reformula a aplicação. E a sociedade se readapta, na sua dinâmica de forças. Claro que tudo isso é uma disputa. Uma disputa por valores, uma disputa ideológica, uma disputa por vontades, desejos, visões de mundo. Muitas das quais são baseadas em insegurança, em insegurança mesmo, em impotência, em ansiedade, em desejar que a sua visão de mundo e o próprio mundo reflita, de algum modo copia você e seja a sua imagem e semelhança. Que nem Deus. Deus, o mundo é a imagem e semelhança de Deus e você, na sua construção de mundo, quer que o mundo seja, de acordo com os seus valores, a imagem e semelhança do que você acredita que você é. Ou do que você acredita que é o certo. Então o mundo, sendo a sua imagem e semelhança, segundo a sua visão, você quer que ele seja de um modo fixo. Só que ele entra em contradição, ele bate na tua cara. Porque o mundo, ele não é, não obedece. Entendeu? E aí você, faz o que? Agrede o mundo de novo? O homem tem essa tendência, quando o mundo não obedece, ele te deixa, de algum modo, ágil, você vai contra a natureza. Quando a natureza chega e fala, olha, você não vai ter comida porque, infelizmente, não vai chover o suficiente. O que o homem faz? Ele planeja uma colheita melhor adubando a terra para ter mais produtividade na colheita anterior e ter estoque regulador caso numa colheita no ano seguinte não exista. Aí você tem ali um silo de grãos e você não passa fome. Entendeu? Então você tem estratégia e planejamento. O que é estratégia e planejamento? Então a estratégia e planejamento é um modo de você ir contra de maneira positiva, nesse caso, né? O que está estabelecido e que te incomoda e te deixa, de algum modo, afetado ou ameaça a sua existência. E essa ameaça é combatida. Agora, e no âmbito moral, quando uma pessoa, por exemplo, usa maconha, ela está indo contra a sua existência? Ela está ameaçando você? Ela merece ficar presa cinco anos porque ela te ameaçou porque fumou um cigarro de maconha? Cinco anos, certo? Sem julgamento? Periferia? Negro? Entende? Entendeu? Então, beleza, uma coisa é você se adaptar ao meio ambiente e criar tecnologias, por vezes, falar, eu quero morar em casas bacanas. Aí você desmata uma floresta e constrói um bairro. Sem consequências, desmatou a floresta. Ah, você tem a sociedade, o que é a sociedade? Ah, tem a sala de aula, o que é a sala de aula? A sala de aula são carteiras enfileiradas. E eu coloco alunos ali em uma disciplina rígida onde eles não podem levantar por cinco, seis horas. Eu fiquei cinco horas hoje sentado. É um inferno. Um pouco menos, na verdade. Teve o lanchinho, né? Mas mesmo as três horas, que três horas seguidas foi, um horrível, com o pé no saco, foi das oito às dez e meia. Então, deu, olha, nem três horas direito. Deu dez e meia, três horas, nem três horas. Foi horrível ficar sentado parado ali. Tá, tem intervalo, né? Intervalo e tal. Mas precisa de intervalo. Mas o aluno faz isso todo dia. Faculdade era quatro horas a aula. Uma hora durava quatro horas. E eu ficava lá, quatro horas. Então, essa normalidade estabelecida como padrão de comportamento e regra, onde o aluno que levanta sem permissão ou fala demais ou conversa demais ou é ele simplesmente criança ou é simplesmente alguém que tá ferrado porque a escola nem sabe quem ele é, não sabe nem o nome dele, não sabe qual identidade dele, não sabe nada e ao mesmo tempo ficar tentando forçar ele a ser uma coisa que ele não sabe se ele quer. A escola é um ambiente muito violento. então a normalidade é insana. Colocar uma pessoa em uma carteira a vida inteira a vida inteira não seja de 14 anos numa sala de aula é meio insano. E é normal. Trabalhar numa fábrica é meio insano e é normal. Pegar a busão lotada é insano e é normal. Água poluída e reciclada porque a gente poluiu ela e depois jogou pra tratar e beber ela no encanamento é insano e é normal. Carros e combustíveis é insano e é normal. É insano mas é legal porque você tem a locomoção rápida e tal do ponto A pro B e tal a liberdade e tal inúmeras complexidades mas e pra fazer um carro? E o impacto que a frota de carros no sentido de todo mundo ter um carro gera? Celulares celulares são insanos e são normais. Youtube é insano e é normal. Entendeu? Isso que eu tô falando a insanidade da normalidade e a conclusão é essa a gente tem inúmeras coisas que a gente faz que é insano e é normal. Monogamia é insano e é normal. Posse propriedade privada é insano e é normal. Ah, você é comunista? Não, eu não sou comunista eu sou anarquista enfim anarquismo pode ser insano e ser normal. Tudo é meio bizarro e o ponto é como é que a gente estabelece uma coisa que não seja insana? Eita, o ponto. Será que é possível? E mesmo que você não consiga estabelecer uma coisa que não seja insana será que dá pra lidar com a insanidade de maneira funcional? E dá a gente faz isso o tempo inteiro. Sociedades que não impactam o meio ambiente que não impactam a estabilidade emocional das pessoas a liberdade sexual de sei lá desgosto preferências e outras coisas ao mesmo tempo que tem sim uma regulação de comportamentos devido a não ter sei lá a liberdade do outro limita-se até onde ela não faz mal pra outra pessoa então se você não faz mal pra ninguém sua liberdade ainda é permitida quando você causa impactos e consequências junto ao outro a sua liberdade tem que ser de algum modo restrita e a liberdade do outro também por sua vez também é restrita porque ela não pode ser livre demais ao ponto de causar impactos sobre a sua existência a gente tem um acordo mínimo um contrato social que a gente diz esse contrato tem inúmeras insanidades normalizadas e inúmeras coisas que são insanidades práticas práticas entendeu como eu falei precisamos de casas pra morar vamos desmatar a floresta precisamos de água vamos mudar o curso do rio precisamos de energia vamos fazer uma hidrelétrica precisamos de me locomover por algum motivo aí a coisa começa a escalar em a bola de neve aonde vamos voltar a tornar o ambiente sustentável e não apenas predatório e não vamos apenas usar as coisas como um combustível de curto prazo mas pensando na médio e longo prazo e tudo isso a insanidade normalizada é sempre limitada ao curto prazo não tem a apreensão da reflexão crítica pro médio e longo prazo e as vezes nem a culpa da pessoa porque ela não tem bagagem pra pensar a médio e longo prazo ou ela não tem a capacidade conceitual de debate de informações de outros outras outras problematizações porque ela não estudou e aí que está o ponto colocar um policial que não sabe sociologia que não estudou filosofia que é formado na área dele pra dar aula de moral e civismo e de algum modo ser contra as drogas é insano porque ele não estudou a sociedade não sabe a história do negócio não tem os meandros pra entender como as coisas funcionam em saúde pública ele tem um ângulo limitado e o ângulo limitado dele pode ser a verdade dele e a verdade dele é o que? é a pedagogia da força a área de humanidades na escola é pra isso é pra debate é camadas é muitas camadas é pra passar horas semanas meses debatendo mas pessoas que ficam na primeira camada tem respostas em uma única hora em um único minuto em um único momento a resposta é propagada e as pessoas acreditam na resposta é seguro e a ansiedade diminui se torna uma verdade uma regra uma lei e aí essa resposta se torna uma verdade que destrói com os outros e por acaso por você ter um cigarro e uma coisa está preso por 5 anos tudo isso é sistema e muitas pessoas semelhantes a mim professores no caso semelhantes no sentido de profissão não pensam nesse ângulo porque também não conseguem ter essa saída das camadas permear outras camadas e quando você debate tipo de inflexão de inserção de um modelo de escola a primeira coisa que você está fazendo é testando que você fracassou como o seu modelo anterior o modelo anterior precisa ser reformulado porque ele fracassou ele pode ser atualizado uma coisa atualizar outra coisa é você substituir e essa substituição e é uma substituição porque muda a identidade da escola quando você muda o padrão disciplinar o padrão hierárquico o padrão pedagógico e muda mesmo com exerção de uma outra cultura ali que não é pedagógica no sentido da pedagogia humana da diversidade da tradição que é mais inclusiva a pedagogia de um âmbito disciplinar militar é outra coisa ela é pedagógica de um outro jeito e ela é muito simplista de vários modos e esse é um dos pontos do que eu estou dizendo porque a normalidade é insana a insanidade da normalidade e você está ao invés de solucionando um problema criando vários outros problemas que você nem sabe quais são as consequências você não sabe quais são as consequências de fazer tudo que você vai fazer na reformulação também você não sabe direito porque aí é uma alimentação humana mesmo quais são as consequências por mais que você pense sobre elas e refleta sobre elas a longuíssimo prazo as ações que você toma agora eu já falei isso várias vezes eu posso ensinar uma coisa tentando esclarecer um aluno e ele virar um psicopata virar um estuprador e eu tentei esclarecer ele sobre um assunto e ele entendeu de maneira particular e eu não sei como é que ele vai transformar aquilo é aquele esquema o bater de asas de uma borboleta pode gerar um furacão e é só um bater de asas ninguém se machuca com um bater de asas mas furacão machuca então uma fala em sala de aula pro primeiro ano do colegial pode virar um psicopata um aluno que vira psicopata eu sei disso e é um porre e a tendência estudada sociologicamente é que escolas militares são menos críticas e mais moralistas e a tendência de sociedades moralistas é a destruição da diversidade e a submissão da diversidade é a hierarquia a diversidade é de algum modo compelida se reprimir se reprimir no armário entrar no armário ser invisibilizada ou perseguida né sociedades assim existem várias e vários exemplos então cientificamente sociologicamente falando a gente já viu essa novela eles querem colocar a novela de novo cientificamente falando a gente sabe o resultado a tendência de resultado não é que ser 100% você pode também ter um ensino militar e eu tive eu fui guarda-mirim eu fui guarda-mirim eu sei como é que funciona você tem um ensino ali de moral de ordem unida de princípios valores entre outras coisas e posteriormente complementar essa formação com outras reflexões outros aprofundamentos que é o meu caso mas tem pessoas que não vão aprofundar e tem pessoas que se formam nisso se tornam rasas superficiais e de primeira camada e novamente a insanidade da normalidade ainda mais quando fica quando fica quando se localiza quando se estabelece na primeira camada eu sou de humanas e humanas sempre tem mais camadas sempre a cebola humanas e cebola é uma boa metáfora só que não tem um fim as camadas não acabam o fim é uma abstração de fraqueza no sentido de você encontrá-lo se você encontra quer dizer que você de algum modo não entrou em colapso porque não aguentou o processo infinito de busca de algo que você não vai encontrar mas mesmo que não encontre como eu falei você pode ter uma convenção uma convenção uma socialização uma convivência em sociedade e é isso é isso então esse vídeo aqui é mais um vídeo baseado e inspirado no meu dia a dia pegando um ponto de partida um ponto de debate que é no caso a insanidade da normalidade e refletindo sobre ele durante meia hora com o contexto aqui de experiência experiência que eu tive no dia e tal e mais algumas reformulações e brainstorming aleatório enquanto eu falo enquanto eu me expressei e acabou por aqui e grato aí por qualquer coisa desculpa qualquer coisa também bora lá para as próximas camadas vamos investigar camadas todas elas infinitamente e não ficar preso no senso comum na superfície no imediato no preconceito na ideologia também é bem difícil mesmo mas é isso então é isso pessoas grato aí pela presença e falou até a próxima